E aí galera, hoje nós trouxemos uma ideia diferente para o vídeo aí, que é o que a gente faria com 15 mil reais no nosso carro, o que a gente investiria, o que a gente colocaria de diferente, então vamos ver o projeto de cada um, é uma ideia diferente, ninguém sabe de ninguém ainda, a gente não se falou, cada um fez o seu, e nós vamos ver agora. O meu carro é esse que está aparecendo na tela aí, é um Honda Civic LX 2003, motor 1.7, verde, aquele verde que tu não acha né, bom o meu é esse A3 aí né, o pessoal já deve conhecer, esse que está aqui né, é, mas a especificação dele é 1.8 turbo, 150, duas portas, teto e está com upgrade de casa de 4, beleza. Eu tenho uma BMW 328i, cupê, é, só, automática ainda, kit M, kit M, esteticamente, automática. E a tua? A minha é uma 32593, cupê manual, basicamente original, só, tem roda 17, só e, só tem 15 caras vestidas, e a emcecimentos pretos, só isso. Então vamos começar, com 15 mil no meu Civic, primeira coisa que eu ia fazer era melhorar freio, freio é uma coisa que é fudida nesse carro, é fraco de freio, mesmo original, fraco de motor e fraco de freio. Então eu achei um kit de disco frisado e perfurado de 300 milímetros, que acompanha pinça, pastilha, suporte, flexível, completinho, cavalete, que é da... Tá indo tudo aí, que é da, como é que é, a Powerbanks, os caras vendem por mil reais, cara, um kitzinho que tem pra vários modelos de carro, lá e pro Civic, tem plug and play. Aí é dianteiro só isso aí. Dianteiro. O traseiro, cara, eu não achei a venda, e eu não sei quanto sairia, mas é uma coisa que eu iria atrás, porque o meu carro tem tambor na traseira, eu ia ver de algum Civic antigo, pelo que eu li o pessoal coloca dos VTI 94, 95, daí tem que adaptar um monte de coisa à traseira, mas eu ia tentar colocar os freios traseiros da... a disco, pra ficar melhor. Agora, mola, ia colocar a mola esportiva HIR, 500 reais, achei a venda aí, ia mandar preparar os amortecedores, porque ele é dispensão também, original, ele é bem molenga, bem alto, eu uso só a mola esportiva hoje, e ele já melhora muito, questão de curva, mas com o amortecedor preparado, ficaria muito melhor pra suportar a potência, que é o que eu vou fazer agora. Depois dos amortecedores, eu compraria uma turbina, uma Master Power, uma 4248, pequenininha, pra encher cedo, achei por 1190 reais, aí uma válvula de alívio da Bip Turbo, por 140 reais, coletor de escapamento turbo, pro meu Civic, já tem pronto, de ferro fundido, 270 reais, aí escape completo, depois da turbina e tal, da um pipe, até o final ali, meio reto, uns 800 reais, bomba de combustível, de 12 bar, Mercedes, daí fazia externa, 140 reais, intercooler frontal, uns 500 reais, igual ao do Felipe, que é um tamanho bom pra suportar ali uns 200, uns poucos cavalos que o carro ia render, uma Inge Pro, uma EFI Pro, 1950 reais, já estaria uma injeção semisequencial, a Inge Pro tem um bom custo-benefício, daria pra fazer uma regulagem, um acerto bacana, daí eu coloquei de sensor, fio, chicote, parte da instalação, por mais que nós fizessem a instalação, um amigo fez um acerto, mas sempre vai conector, fio, botei mais milão, que vai, a pressurização, botei uns 500 pila, que ali o caminho é curto, não vai muito, os bicos de 80 libras, eu achei uns bicos de 80 libras por 250 reais, preço verídico, 3 manômetros de pressão de combustível, óleo, do turbo, 190 reais, um banco concha da SPARCO, 1500 reais, que foda-se o caro nele, o jogo de roda da SCORRO, que é meu sonho, cara, um S251, que ela é a réplica da Zazie, né, que é a coisa mais linda, achei 4x100 a furação do Civic, que é a 17, tala 7,5, 1950 reais, aí um jogo de pneu, 225, 45, 17, uns 1.200 reais, e um kit de bucha dianteira e traseira inteiro de PU, porque o meu carro, pelo menos, já tem suspensão independente, então tem um milhão de bucha dianteira e traseira, então as buchas de PU, 1.100 reais. Daí sobrou aqueles trezentinhos ali, eu coloquei uns 10 litros de óleo só pra, cara, passar uns dois meses, pra dar um mês, meio, dois, e assim, ó, nesse setup aí, o carro renderia cerca de 200 a 220 cavalos, que é um projeto que eu já vi gente, de motor, que eu já vi gente montando no Civic Club, não é um ótimo custo-benefício, mas é o que tem, comentem aí a opinião de vocês, se vocês acham que valeria a pena fazer um projeto assim ou não, mas é o que eu faria se eu tivesse 15 mil reais, de que, isso, mas seria um projeto que me deixaria feliz com ele, eu acho, vai lá. Bom, então o meu A3, na verdade, já tem quase 15 contas, nós vamos fechar quase os 30 agora, então vamos lá. Também vou começar por freio, um kitzinho dianteiro da Power Brakes, de 330 milímetros, não do S3 e 312, um de 330, maior, mil e meio, e um kitzinho traseiro de 280, que custa 490 reais, então esses dois kitzinhos dianteiro e traseiro na Power Brakes lá. Aí, quatro pneus adiwaneova, 17, então um joguinho de pneu 4,200, vão investir, né? Os motoqueiros... Os motoqueiros são fãs. Aí, dois banquinhos concha, da Shutt. Que dois? Só eu que ando. Dois pilos, dois banquinhos, fãs. É mais barato que um banco do Market, né? Não, porque ninguém... É, Market é Spark, né? É, você sabe. Pai um volantinho da Lotse, Dakar. Massa. 406 reais. Fazer uma rollcade traseira, 300 reais. Fazer meio por conta, a gente fazê-la. Comprando os tubos, a gente tem solda e tal, não é um... Mas traseira, né? Porque o cara vai usar o carro no dia a dia. Só a parte traseira, então é... Aí, para-choque dianteiro e traseiro do S3, uns mil e meio, mais ou menos, os dois para-choques, se achar barato. Nossa, vou dar outra cara pro carro. Um aerofólio do S3 também, custa 300 reais na net, eles fazem réplica, né? Que filho. Um envelopamento grafite fosco. Tá. Do carro inteiro, 1.100 reais. Uma barra anti-torsão que eu achei plug-in-play pra Golf MK4 e A3 8L, 200 reais no mercado livre. Um abafador inox, saída 4 polegadas. E botaria um difusor também, mesmo com o abafador, acho que eu botaria um difusor. Colocaria catalisador de novo. E, então, no fim, isso tudo me sobrou 2.200 reais, que eu deixaria pra fazer manutenção e inscrição no Track Day. Mas eu sei que não é verdade, o cara já ia gastar em outra coisa, né? É, isso é verdade. Então, no fingir dos ovos aí, o carro ia render o que ele rende hoje já, não ia mexer em nada, ia render seus 250, você vê, mas ia ter um chão do caralho, né? Imagina esse pneuzão, freio melhor. Pneuzão, freio bom, ia ser um carrinho mácio de pista. Segurança, né? Rockage, tudo. A estética ia ficar legal também, envelopado, pá. Então, sei lá, se alguém tiver uma... O que vocês fariam antes dentro, né? É, o que vocês fariam, alguma dica aí, pô, faria outra coisa. Ah, botaria uma turbina maior, etc. Eu faria isso, metade do carro tá pronto já e a outra metade só. 30k, né? A outra metade, falta os outros 15. Quase, né? Tinha até lindo, 30k. Vai lá. Então, agora, a BM 328. Eu comecei já, eu comprei o câmbio já, o câmbio eu não vou citar aqui pra fazer o swap. Que a gente já tem. É, já temos o câmbio, o valor é mais ou menos 3 mil reais por aí. Eu comprei um radiador também, no e-bay, eu paguei 700 reais. Não foi taxado, né? Deu sorte. Não fui taxado, dei sorte ainda. Senão seria mais 60%, né? Dá uns milão. É, ia dar uns 1.200 pila por aí. Aí, começando no radiador, 700 pila. Um kit de arrefecimento. Sem o radiador. Mangueiras e tal. Mangueira, bomba d'água. Termostática. Termostática. R$1.384,00. Essas coisas que eu peguei, eu peguei a maioria na ISS Tune. Você coloca lá o valor. Só o que eu não peguei na ISS, tá no... Aí é em grupo de Facebook. Deixa eu colocar a foto aqui do produto, com o preço, pode? É. Explica que é questão do imposto, né? É, tem a questão do imposto. Pra compra no exterior, a gente tá considerando... 3,50 dólares mais 60% do imposto. Mais imposto. A gente sabe que a conta não é redonda, mas é só pra aproximar os valores. Dá um Miguel. Aí o intake, Cayenne. 300 dólares também. Esse cara ia gastar, né? 1.680 conto. Louco. Eu tô vendo um filtro por 150 pila que faz a mesma função que essa merda, esse Cayenne. Não, mas é Cayenne. O coletor de admissão da 325, 500 pila, instalado. Porque ele é meio gambiarrento pra fazer. Mas dá um resultado bom. Dá um resultado bom. Melhora os dutos. Ele é mais largo, né? Os dutos mais largos, sim. Um esporte, um kit de suspensão Sport da HIR. É, 872 dólares. 4.880 reais. Mas é, mas é aquele caminhetezinho ali. Top. 5 conto, né? Pacada, né? Um kit de freio também vim na SS. Não vim na Power Brakes lá. Esse aqui é o... O Zé Preguiça. Não, mas é o Gringuinho, né? É o Zé Gringuinho, né? Zé Gringuinho. Saúde importada. É o Kruger. Do Ford Race. Mais 460 reais. Ele é dólar. Um diferencial LSD. O autoblocante lá das BM. 2.5 pau mais ou menos no mercado nacional. Com sorte. Com sorte. Meio difícil achar, meio chatinho. Mas se der sorte... Mas o Valtimeia aparece. Valtimeia aparece. Quanto que deu no total, hein? Deu 13.200 reais no total. Faltou 1.800 reais pra pagar as multas. O Yuri tá vendo sócio de Trance já. Pelo amor de Deus, homem. Multa, reciclagem, acho que faltam os trocos ainda. Ih, vai faltar dinheiro. Mas tamo aí. Comenta o que vocês fariam de diferente no carro dele. É, tem... Tipo não gastar 1.800 reais no intake. 5.000 reais. E nem 5.000 na suspensão. Se procurar mais procurado, acha. Acha um negocinho mais interessante, mas... Mais barato, talvez, né? Mas você não procurou. Produz nacional, ABM de Yuri. Acha um... Não usa, não? Não usa. Não, não usa. Acha. Não, legal. Tá, vai. Vamos lá, então. Pra finalizar com a minha... Só um pouquinho. Ia render quanto? Mais ou menos. Ia ficar a mesma coisa, cara. Elas por elas. Ia ter o coletor de 325. Coletor... Se fizer o remate, se não botou, vai pra uns 200 e pouquinho. É, no máximo, né? É, no máximo. Valorado. Valorado inteiro, né? É, manualzinho. Fica forte, fica forte. Tá, então pra encerrar a minha 325. Eu já tenho... Já tenho... O motor quase completo, a parte de baixo da 328 que eu tô montando. Então ela vai ser uma 328 de mecânica. Meio Frankenstein, mas o cabeçote das duas é igual. Então, dá pra falar. Vai ser 328. Isso já tá praticamente feito já, então nem tô considerando aqui, tá? Eu começaria com a parte estética, que tinha me completo. Tendo excesso tuning por 550 dólares. Para-choque dianteiro, traseiro, saia lateral. Nossa, dá outra cara pro carro. Que daria uns 3 mil reais, 3 mil e 100 reais. Pintura, eu coloquei pintura dos para-choques, eu coloquei mil reais aqui. Que necessidade é caro. Razoável. Aí coloquei um aerofólio LTW, que é um aerofólio que tem pra E36, que eu acho animal. Ele tá na faixa de 240 dólares, ia dar mil e quatrocentos reais, mil e trezentos e quarenta e quatro. Coloca um Lugin adaptado. Ele é bem massa, sério. É bonito, cara. Inclusive, algumas versões vêm com dois andares, assim. Você consegue deixar ele na versão baixa, e daí você consegue botar um espaçador e deixar ele bem alto. Eu prefiro baixo, na verdade. Aí botaria a pintura do aerofólio também, duzentos reais. Um coletor seis em dois do eBay, que por incrível que pareça é barato, cem dólares. Só comento que ele faria daí um reforço nas soldas, né? Isso, eu coloquei reforço de solda, mais duzentos reais. Então cem dólares do coletor ia dar uns quinhentos e sessenta aqui no Brasil. Posto, mais os duzentos pilas pra reparar a solda, fazer um reforço. Ele é um bom coletor, só que sim, o ideal seria mesmo fazer esses reforcinhos aí. Aí coloquei o intake do eBay, sessenta dólares. Daria uns trezentos e trinta e seis reais. Prende, Yuri. Quanto? Trezentos e trinta e seis pila. Versus mil e quinhentos reais. Intake. Seis vezes menos do que o intake. Daí o filtro eu compraria aqui no Brasil, é só tubulação mesmo, com as entradas pra maf. Eu tô vendo meu HR. Duzentos pila. Tipo, duzentos pila você compra uma HR que é massa, tá ligado? Duplo fluxo. É verdade. Aí coloquei uma Inge Pro S4000 por dois pau e meio. Top. Dá pra conseguir uns precinhos mais camaradas aí. Que é semisequencial pra seis cilindros, né? Ela é sequencial até quatro cilindros e semisequencial pra seis cilindros. No meu projeto eu estaria show de bola. Perfeito. Aí botei aí que nem o Marquette mais milão de sensor chicote. Sempre vai, né? E vai. Pra instalar a injeção aí. Até mais talvez, vai um pouco cepar. Freio Power Break. Que nem os P.A. Disco, pastilha. Mil e trezentos pila o kickzinho. De tamanho? Eu acho que é trezentos e trinta. Não lembro agora. Trezentos e alguma coisa. É grandinho, cara. Aí peguei uma Coyover do Ebay também. Essa Coyover ela tá a duzentos e trinta dólares. E ela tem camber plate já. Nossa. É. Falei. Assim. A marca eu não vou falar assim. Nossa, deve ser. Só que assim. Pelo que diz lá no anúncio é. É uma liga de alumínio boa. Material bom. Tem garantia de um ano. Não quero um carro pra ser o campeão nacional em track day. Eu quero um carro divertido. E não quer gastar cinco mil. Com regulagem. E daí eu achei uma boa. Eu coloquei trezentos dólares. Joguei um pouco acima assim. E mais que o imposto. Mil e setecentos reais. Dá pra trazer com mil e setecentos reais esse kitzinho aí. E pra fechar o pack. Uma coisa que eu odeio no meu carro é o banco. Que é uma folha. Sei lá se você vai de um lado pro outro. Não tem aba nenhuma. É liso. E tá rasgado. Então eu botei um banco sprint da Spark por mil e novecentos. Só um também, né? Ah, tá falando de mim aí no cuzão. Não, é que faltou. Deu quinze mil e cem reais. Daí fechei o brinque aí com o carro. Hit M, 328. Aí eu espero uns duzentos e... No meu caso vai ter injeção, né? Vai ser cabeçote, 235 na parte de baixo, 328. Eu espero uns duzentos e trinta e cinco, duzentos e quarenta cavalos. Render legal. E motor? Fala pros caras. Deixa uma opinião deles. O que que vocês acharam aí? Vocês fariam diferente do que no meu carro? Vocês acham bacana? Acham que eu tô viajando? No meu caso, cara, eu acho que não valeria a pena eu investir esses quinze mil pra montar um projetinho pra tirar ali seus duzentos e poucos cavalos do meu Civic. Se eu pegar o valor do meu Civic mais uns dez, quinze mil, cara, eu já compro um carro... Mais legal. Muito mais legal, muito mais forte. Mais fácil de mexer. Até menos eu compro, sei lá, um Audi, que nem o dos Piá, tá ligado? Deixa com essa potência, tipo... Pra mim não compensaria o investimento, só se eu amasse demais o carro. Mas no caso eu acho que não valeria a pena. No meu eu faria, cara. Eu faria, gastaria esses quinze K também. Porque já tá metade, por outro. Não, também não. Gastaria os quinze K. Porque o carro já tá em fase final, assim, já fiz tudo, par de manutenção. Mulheraria a estética dele e já estaria autosfaceteiro andando, sem se incomodar mais. Então, eu faria sempre que se eu vendesse o meu e pegasse mais quinze K, eu ia pegar... Um SI chutado aí. Aqueles batidos lá que encontram. Um SI fudido, um... Não, não vale a pena. Não, acho que tudo que o carro investiu no carro. Porque isso tem... Porque o teu mecanicamente tá zero. É. Ia ser burrice, eu acho. E tu irão. Eu acho que... Não sei, cara. Eu faria, mas algumas coisas aqui eu iria trocar ainda. Que nem eu tava vendo a... A mola ali do Gui. A call over. É, call over? Tu nem ia gastar cinco pau, eu ia gastar mil e dois quilos, eu teria que trazer um call over. Com certeza. Bem procurando, eu acho coisas bem melhores, cara. No eBay e tal. Com certeza um kit cup da HR ia ser bem superior. Só que sim, é muita diferença de valor. É, é foda. Morar no Brasil... Teria que ver o quanto compensa, sabe? O quanto a pessoa tem disponibilidade pra gastar em cima do projetinho. O quanto ela vai querer levar pra frente. Só 15 e gastar 5 já nas pelotas. É, isso é foda. É, tem impacto, tem impacto, tem outras empresas de gosto. E tu, pra finalizar? Ah, eu faria sem dúvida nenhuma, velho. Eu assim, o meu carro hoje pra mim já vale mais de 35 mil reais. Eu investiria mais 15 porque, cara, até 50 mil eu não vou ter um carro com 250 cavalos, tração traseira, banco concha, que eu revisei e fiz tudo, tá ligado? E é um cupê manual, cara, carroceria eu sei que é zerado, não é um carro que tem acidente. Então assim, não compra nada com isso. Então eu faria sem dúvida. Nossa senhora. Acabou de passar uma maré com roda vermelha e com aerofólio. Mas é isso aí então, pessoal. Obrigado por ter assistido aí. Deem alguma dica se vocês gostaram desse estilo de vídeo pra gente fazer mais alguma coisa. E se inscreva aí no canal, dá um joinha aí que ajuda a gente. É nóis, um abraço. Valeu, valeu. Valeu, abraço.